Quanto tempo você passou lá? 6 anos Quando você saiu do Brasil, como é que estava o Santos? Você lembra na época? Foi em 2000, a primeira vez que fui falar foi em 2005 Eu lembro um pouco assim que eu sou mais da região sul de Porto Alegre Mas eu lembro que o Santos estava na primeira divisão brasileira Você surpreendeu de repente saber que você está retornando? Porque o Santos estava até ano passado na quarta divisão Agora está retomando o espaço dele? Me surpreendeu muito porque, como eu falei, o Santos estava na primeira E todo ano foi caindo, um ano cada vez mais Então agora voltar para o Santa Cruz Praticamente nunca tinha vindo para o Nordeste É muito importante para virar a subida Como é que é a saída do futebol europeu para o Santa Cruz Que é um futebol de tradição como brasileiro Mas que hoje está na terceira divisão? Eu penso que o Portugal tem um jeito de jogar E para cá é totalmente diferente Então eu penso que a Série C aqui é bem competitiva E lá em Portugal a primeira divisão também é bem competitiva Então não posso dizer que a Série A daqui é igual à primeira divisão lá Então acho que a Série C é bem competitiva Tem que ser desse jeito para valer Parece que a sua saída de lá não foi muito legal A sua subjúdice aí, dá alguma polêmica aí Alguns detalhes, assim, visto? Não, o problema é que lá tem uma lei que Depois de dois meses de contrato Se não pagarem pode meter rescisão Vocês têm três dias para pagar Se não pagaram Então eu tenho a missão do lateral Só que isso agora tem que ir à liga, passar A liga, a federação portuguesa tem que mandar para mim a transferência Você ficou dois meses sem receber, foi isso? Foi A de lá, a ver agora e a receber para cá? Isso, daí eu vim para o Brasil Estava na minha casa e daí eu moro em Santa Cruz O que é que você pretende fazer para conquistar essa torcida Já que o Diago Matias era um ídolo em Santa Cruz? Eu penso fazer o que ele faria também, né? Fazia que dava... Acho que eu não conheço muito bem o Thiago Não sei se vai ver Não conheço muito bem, mas eu acho que eu vou tentar dar o máximo Dentro de campo, não deixar fazer muitos gols E se Deus quiser, aí eu ser bicampeão Pernambucano e campeão da torcida Já que fala o que eu vou buscar para vocês Ah, sou um zagueiro que sei jogar Sei se aí jogando, sou bom na bola aérea Gosto de bater umas pautas também Quando eu arriscar da frente da área E sempre que possível eu faço os gols aí É ex-candidato à braçadeira de capitão Já que em Portugal você é líder do seu antigo clube Ah, isso eu acho que é o critério do professor Zé Theodoro E ele vai ver se ele acha que eu tenho a possibilidade de ser capitão Eu tô aí, tô aí pra ser Agora... Você manda se da cidade atrapalha um pouquinho, quente, muito boa? Não, porque eu antes de ir para Portugal Joguei seis meses, joguei em Manaus Então Manaus já é uma cidade bem quente Então acho que tem que se adaptar O torcedor já vem apelidando você O Ivan Drago do Arruda Você aceita esse apelido, não é boa? O quem? Ivan Drago do Arruda O personagem do filme rock, o russo, o grandalhão Ah, pai, eu não conheço esse cara não Mas foi parecido comigo também Boaー teh? Vamos lá Boa